Tive aqui, Zói, tá vendo? Elite da BC, olha o nomeirão lá Só os qualificados, né? Dá mesmo, Zói? Tá, olha aí, pode vir, rapaziada, dois de fora O bagulho encanta, né? Opa, dois de fora Olha lá, ele vai dar um trato no baú aí, depois vai botar adesivo, né? Opa, é nóis Vamos lá? Acelera parado para a neve lá Dá uns toques nele parado, olha Só namorando, hein? Vamos dar um rezinho agora Você é louco, é de ré, hein? De ré na marcha lenta Tá top, hein? E aí, Zói? Show de bola, galera, pode vir aí, ó Chique, né? Chique, hein? Campo de teste nosso, hein? Da hora, rapaziada, show de bola, hein? Olha o Zói Elite da BC, salve, salve aí Mauá É nóis Betão e companhia, né? Betão e companhia aí, presidente, Betão, Elite da BC, 036, Zói Demorou Um abraço, Betão, hein? Será que canta? Porra Você canta da lenta, hein, rapaziada? Show de bola, hein? Tem uns caras que tentam aí, mas não vai, né? Não vai, mano Aqui ficou show de bola Pode vir aí que... Nem fala o nome, né, mano? Deixa quieto Pode vir que não vai se arrepender, não, galera Show de bola, hein? Olha lá, olha que bonito, ó Aí, tá vendo? Tem uns encontros lá, hein, velho? Tá com a pavora? Dia 12 agora, né? Tá com a pavora Dia 12 agora, né? Dia 12 agora Que lugar que vai ser? Ah, eu não sei direito onde que é não, mas dia 12 nós vamos aí, ó Dar uma força pro Ricardo aí, ó Demorou Dando os cartãozinhos dele lá pra paviar Olha aí, ó Não, não para mais Parece um Costelecho, ó Ela tá cantando, hein? Inveca o Costelecho, ó Vale a pena, rapaziada Não era pra ter ido no Caraguá agora, no final de semana eu não fui, cara Os caras aí... aqui, aqui, ó Os caras aí vim pegar eu aqui, se acredita? É mesmo? O cara da Berlândia, pra sair aqui pra nós ir lá Pode vir, rapaziada Vim de Mauá aí, ó Elixir da BC 036 O serviço ficou chique, top Pode vir que compensa Chique, vamos ver a parada agora? Esquenta o motor e quieta mais, quer ver? Vai lá Chique, né? Vai ver aqui, ó Mais um Ivequim pra paviar, hein? Líter da BC Beleza, o Zói? É nóis, valeu, rapaziada Tudo, irmão Manda um abraço pro grupo Manda um abraço pro grupo lá, pra todo mundo lá Manda um abraço pro grupo lá, pra todo mundo lá Manda um abraço pro grupo lá, pra todo mundo lá Companhia do caminhão, ó Parceria também, né? Parceria com nós, anda com nós, hein? Olha aí, ó Depois você põe o adesivo atrás lá, não Tem que pintar, né? Vou pintar e não vou pintar Olha lá Falou, Zói? Boa viagem, ó Valeu Tudo de bom, hein? Até mais aí Será que canta o bagulho? Ó Um abraço pra galera do YouTube, tudo de bom